O que é o Caixa Futebol Campos? Sejam bem-vindos ao Caixa Futebol Campos. Esta semana, além da habitual ronda pelo futebol de formação, com destaque para os juvenis e os iniciados que jogaram a segunda jornada da segunda fase dos respectivos campeonatos nacionais, vamos também ficar a conhecer melhor o jogador dos Júniores, Gonçalo Guedes, que já está aqui comigo. Gonçalo, muito obrigado por teres aceito este convite para participar no Caixa Futebol Campos. Vamos chegar uns anos para trás, já estás há muitos anos no Benfica. Conta-nos como foi o primeiro treino. Ainda te lembras? Há quanto tempo foi? Conta-nos tudo. Lembrar agora não lembro, mas a primeira vez foi no campo do Olivais e o Olivais 5 começou. Tinha feito um jogo, em meu evento, a brincar, nem era fedeado, nem nada. Depois, a minha estrelina, que era defende do Benfica dos Colinhas, disse a uma papá para eu ir lá treinar. Fui lá treinar aos Olivais. Foi que te senti muito bem, não senti pressão nenhuma, correu tudo 5 estrelas. E de um treino cheguei lá para treinar com nós e passei lá para a seleção da formação. E foi basicamente assim. Tinhas quantos anos? Tinha 5, 5 anos, quase a fazer 6. E agora, que tens 17, quais são as principais diferenças desse Gonçalventes pelo Gonçalventes que está aqui sentado à minha frente? Ah, muito diferente. Apercebemos que o futebol não é a vida que toda a gente pensa que é. É muito difícil, apesar de as pessoas só verem a parte boa. Temos-me sacrificado muitas coisas para conseguirmos os nossos objetivos. Temos de trabalhar muito, esforçar muito mesmo. E ninguém sabe o que nós queremos mesmo ao certo. Gonçalo, e em relação ao facto de falarem muito do nome? Gonçalo Guedes é um dos nomes mais falados no futebol de formação. Pergresso um grande futuro para ti. Como é que convives com isso diariamente, tendo em conta, sobretudo, que tens 17 anos? É uma maneira, eu acho que quanto mais pessoas não sabemos melhor. Sabemos que a pessoa é uma das melhores coisas no futebol. Evitando essas coisas de jornais, falar da formação. Não ligo muito a isso, para mim não é muito importante. O importante para mim é a minha evolução. A evolução como pessoa, como jogador. com a integridade com os meus colegas, isso é o mais importante. Tentando, abstraindo disso, e tentando evolui-la com poucos e poucos para me tornar melhor a mim próprio. Mas tens noção, mas tens noção que se fala muito do teu nome. Quando estás em campo, quando fazes uma finta fora do normal, quando fazes um rumado fora da área, com a bola entrando lá, tens noção que se fala do teu nome. Sim, sim. Isso anda contigo durante o dia, não é? Anda comigo. É sempre um impacto diferente. As pessoas olham para nós, não é diferente. Mas não podemos levar isso muito a sério. Temos que levar isso como uma coisa boa, claro. Mas o que é mais importante é não nos fixarmos nas coisas boas. Viver o presente, sim. Mas pensando primeiro em completar também o nosso futuro, que seja um futuro melhor. E não nos podemos fixar muito nas coisas passadas. Temos de continuar sempre à frente. E em relação a... São muitos anos de Benfica. Em relação a amizades, falaste também na relação com os teus colegas. Já tens aqui grandes amigos que, se deixares de ver hoje, por exemplo, já tinhas aqui amigos de uma vida ou não? Tens, tens. Já há grandes amigos meus. Aqui no Benfica ganhei muitos grandes amigos mesmo, desde o meu. Também pessoas que vou levar para a vida. Uma delas é o Romário, que estou com ele 8, 9 anos. Comecei por o conhecer. Ainda jogava em um estado da Amadora, onde o meu irmão jogava. E eu via muitos treinos dele. Começámos a ter uma relação muito próxima. E o amigo é o Paulo Pá, vira. Assim como um dos outros que já estão no Benfica, neste momento. E agora, voltando aos relevados. Qual é que achas que é a tua principal característica? A principal qualidade do Gonçalo Guedes enquanto jogador? Não sei. É difícil. Um jogador nunca sabe a principal qualidade. Mas, pelo que os outros dizem, e também se sente por muita gente e por mim, o meu remato e a minha preservabilidade é uma coisa que toda a gente nota. E que é também note. E que cada vez quero continuar com isso. E que acho que é fundamental numa equipa. E defeitos. Sabes nomear os teus principais defeitos? Exatamente. Há vezes que, como é que eu ia dizer, equipas que, por exemplo, quando as equipas não são tão fortes. Eu não, às vezes, subestimo. E às vezes, quando faço um grande jogo, às vezes eu me subestimo. E tenho que me garanto muito mais nisso. Quando, por exemplo, a bola não me passa a bola também. Não posso reagir mal. Que é, às vezes, fácil isso. E acho que, para mim, é os dois principais defeitos. Quando falas em jogos com equipas mais fragas, falas, por exemplo, em fases, dois túneis, dois adversários que vêm um pouco à caima. E depois, em vez de soltares a bola, queres fazer o terceiro. São essas situações que... Sim. Parece que temos confiança a mais e não podemos ser assim. Temos jogado da mesma forma para cada jogo. Mantendo sempre a humildade. Nunca preciso se afirmar uma equipa, mesmo que esteja no último lugar, que nos levar sempre a jogo a sério. Porque isso só nos vai fornecer a nós próprios. Quanto mais jogarmos, melhor. Quanto mais ativo tivermos. Indiferentemente seja a equipa, contra o M, contra o Sporting, seja contra o Bayern Mico, seja contra o Ritella. Não tem nada contra a Ritella, mas é uma expressão que é muito utilizada. Temos jogado sempre da mesma maneira. E assim é que vamos ter mais capacidade de evolução e vai ser melhor para nós próprios. E agora, em relação a alguns lances específicos, há aqui dois lances que eu gostava de destacar. Há o golo frente ao Futebol Clube do Porto, que acaba por dar o título de jornizar no ano passado. E este ano, já na UEFA e o Filipe, tens aquele pontapé bicicleta que foi muito visto em todas as divisões frente ao Paris Germain. Se tivesses que optar por um, qual foi o mais importante para ti? Sim, o mais importante foi, no Porto, como não vendemos o título, em 92 minutos, é sempre uma sensação ótima que ninguém consegue explicar, a não ser a pessoa que sentiu e a equipa sentiu naquele momento. O sentido que eu tive foi ver os meus pegos a festejar o gol como se o seu gol tivesse sido deles. É uma união que nós conseguimos criar no ano inteiro, porque passaram-me muitas dificuldades. Qualquer época não foi perfeita, mas acabou da forma que nós estávamos à espera. Foi uma sensação extraordinária. Não digo que a sensação do gol do Paris Germain não tenha sido extraordinária. É muito bom e importante para mim, mas o jogo contra o Porto foi, sem dúvida, um dos momentos mais frisos da minha vida, que nunca vou esquecer. Já falámos nesse jogo contra o Paris Germain, nesse outro pontapé bicicleta, agora em relação à UEFA Youth League. É uma novidade para vocês, como é que tem sido para ti, a melhor pessoal, estar na Liga dos Campeões dos Mais Novos? É um grande palco, deve ser uma grande motivação. É uma motivação extremamente. Como é óbvio, se nós temos o nosso Jogos de Campeonato muito a sério, na Liga dos Campeões também, porque sabemos que os adversários são muito fortes, que são formações que estão à nossa altura, e não sei se são tão boas como nós, porque nós, Portugal, somos uma das melhores finanças no mundo, tenho a certeza disso, porque já fui a muitos sinais internacionais, já já encontrei grandes equipas e criámos sempre muitas dificuldades, ganhámos a maior parte dos Jogos, e sinto que Portugal está muito bem na formação, e o Benfica muito bem mesmo. Mas a Liga dos Campeões é muito importante, como é que eu ia te explicar. É uma montra para o futebol, para nós próprios, aí conseguimos ver, aí conseguimos mostrar o que nós somos para o mundo inteiro, enquanto no Campeonato é mais resumido a Portugal, aí toda a gente vê. E agora, o jogo com a Áustria de Viana, muito tempo de paragem entre a fase de grupos, e esta fase é eliminar, vocês pensam muito no jogo com a Áustria de Viana? Não, 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 o início assim que existe foi, abrimos o livro do Campeonato, e quando vem a Liga dos Campeões, chamamos o Campeonato e abrimos a Liga dos Campeões. O que nós temos, o tema mais forte é no Campeonato, como é óbvio, porque o Campeonato é sempre o mais importante, desde que nós só temos o Campeonato, e é o que nós ficamos mais fixos no Campeonato. É óbvio que na Liga dos Campeões também é importante, entrarmos para a Liga dos Campeões com a Pagate League, como uma experiência nova, o mais importante era mostrarmos o nosso valor, conseguir fazer isso, mostrarmos muito bem, mas tentamos não pensar muito nisso, porque eu acho que, quanto menos nós pensarmos nas coisas, melhores coisas nos saem, e é o que é que nós estamos à espera é que façamos uma continuação de uma boa prova e chegar ao mais ou menos o possível, como é o outro. E agora, mudando a agulha para o Campeonato, está começada a fase final, já se sabe o sorteio, a primeira jornada da Benfica-Leixões, fase final, a primeira fase não correu muito bem, como é que vai ser a abordagem a esta segunda fase, o que é que vai ter que mudar de vida? Não correu muito bem, mas, como é que eu tenho de dizer, não correu bem, mas nós mostramos o nosso valor, ou seja, as equipas podem dizer que acabámos mal, ou que tivemos muitos pontos perdidos, mas o que interessa é que nós, nós próprios, sentimos que temos capacidade de ganhar o Campeonato, vai ser muito difícil para o Móvel, mas temos capacidade. só a única coisa que nós temos a dizer é que voltaremos ao Campeonato, na segunda fase, mais fortes, com uma grande união, e esperemos dar o nosso melhor, com certeza, e esperemos obter o título nacional, que é a coisa mais desejada neste clube, e na nossa equipe. Tens algum ídolo, algum jogador que gostes de seguir, de imitar, nas fintas, nos rematos, tens algum jogador que sigues com mais atenção, não é? Ídolo, não tenho, tenho referências, como é o Móvel, principalmente, uma das minhas maiores, se não a maior referência que eu tenho, é o Ronaldo, como é o Móvel português, é um exemplo para todos nós, derivado do seu trabalho, do seu esforço, e principalmente, sair da formação portuguesa, que é sempre uma forma de nós pensarmos também, que podemos ser iguais ou melhores, de resto não tenho, mas não tenho basicamente um ídolo, não consigo dizer. E que falaste no crescente Ronaldo, agora, onde é que achas que podes chegar? Certamente tens algum objetivo, a nível profissional, mas onde é que achas que podes chegar? Acho que toda a gente tem, a partir do momento em que entra para, para o futebol, para o ramo de futebol, tem sempre um objetivo próprio, e trabalha sempre cada dia, para atingir o seu próprio objetivo. O meu grande objetivo, desde pequenina, é ser sénior do Benfica, como é óbvio, é o meu maior sonho, já estou há 11 anos, e já nem me imagino com outra camisola, como é óbvio, estou muito bem no Benfica, o Benfica está no lado de todas as, as, tudo o que eu tenho, tudo o que eu preciso, tudo o que for o mesmo preciso, o Benfica vá, o Benfica é um grande clube, se não um dos melhores no mundo, e temos de ver o que o Benfica, neste momento, está com as portas muito abertas para a formação. O Presidente tem vindo a dizer, e é muito na comunicação social, o que é muito importante para nós, dá-nos uma motivação, para tentarmos o nosso sonho, e para continuarmos a trabalhar, para o conseguir realizar. No próximo fim de semana, há um derby, há um Benfica Sporting em cenas, já te imaginaste, em princípio, o estádio deve estar cheio, já te imaginaste entrar em campo, pelos cenas da Fica, e olhar para o estádio da luz, completamente cheio, a jogar contra o grande rival, já te imaginaste nessa posição? Claro, toda a gente, toda a gente sonha nesses, nesses grandes papos, nesses grandes jogos, é algo que nós nunca esquecemos, como era, e pensamos sempre, principalmente quando, os jogos vêm aí, nós começamos sempre a pensar nisso, mas também, temos de ver que, sem muito, com pouco trabalho, com pouca dedicação, nunca iremos lá chegar, temos de ter sempre, temos de trabalhar sempre muito, temos de ter muita humildade, muita dedicação, acreditarmos sempre em nós próprios, acreditar que conseguimos, e sim, é o que eu faço, e tento, tento mostrar às pessoas. Gonçalo, já estamos a chegar, ao final desta pequena conversa contigo, já falaste tal de leve, sobre um tema, que me parece importante, tu participas bastante, em torneios internacionais, também és internacional, pelas seleções mais jovens, o que é que achas, do futebol jovem em Portugal? O futuro está assegurado, achas que vêm grandes equipas, para as seleções nacionais, que avaliação é que fazes também, aos outros clubes, a nível da formação. Tenho boas mãos, há grandes jogadores portugueses, se os grandes clubes, e até pequenos, saberem utilizar, ensinar, e dar capacidades, dar margens de progressão, para nós, vai haver uma, em breve, vai haver uma grande saída, de grandes jogadores, para os grandes clubes, para grandes clubes, e, porque, a formação do Benfica, Sporting, Power, etc., é muito boa mesmo, e, por sábado, é muito boa. Acho que é muito importante, há por sábado, para fazer agora as horas, porque, são diferentes, que nós queremos, queremos concretizar, e, se não tivermos, uma pequena ajuda, nós, não acreditamos, totalmente, e, assim, temos a nós, acreditamos, nós próprios, e, e os outros, também, caritão, o nosso, que é muito importante, para nós. Gonçalo, obrigado, por esta, agradável conversa, aqui no programa, Caixa, Futebol Campos, desejo-te, as maiores felicidades, para o futuro, aqui ao serviço do Sport, Lisboa e Benfica, ficamos então, a conhecer melhor, Gonçalo Guedes, jogador dos Júniors, e assim termina, a primeira parte do programa, já voltamos, para a segunda parte, com os juvins, e com os iniciados, que entraram em campo, na segunda fase, do Campeonato Nacional. Até já.